Esta semana começou o seminário especial Equipes de Excelência em Licitações e Contratos. O evento foi realizado pela Elo Consultoria e mostrou como otimizar os recursos e reduzir os prazos licitatórios com melhora da qualidade no processo. Quem acompanhou tudo isso foi o nosso repórter Gustavo Lúcio. Assista! O primeiro dia do seminário Equipes de Excelência em Licitações e Contratos contou com a presença de 80 participantes. O evento, promovido pela Elo Consultoria, tem o objetivo de otimizar o uso dos recursos e reduzir os prazos licitatórios com o aprimoramento da qualidade do processo. A ideia do seminário é trazer todas as disciplinas importantes para a condução das licitações e contratos. Não é apenas a excelência individual de um servidor que faz um bom produto ao término da contratação. Um processo de licitação e contrata envolve diversos servidores e o treinamento específico de cada um é tão importante quanto o treinamento das equipes. E nesse momento, a Elo se propõe a fazer a mescla da inteligência individual de cada servidor com a relação entre todos eles. O objetivo é exatamente alcançar patamares de excelência com bons produtos ao término do processo de licitação e contrata. A primeira palestra do dia foi sobre a gestão dos processos licitatórios com a estruturação de sistemas e métodos para otimizar resultados em licitações e contratos para obter melhor qualidade em prazos menores. A segunda e última palestra do primeiro dia de evento contou com a presença da psicopedagoga institucional Fátima Miranda. A palestrante falou sobre as principais características de equipes de excelência. Uma equipe de excelência, ela deve atingir o que a gente sonha, que toda a equipe atinja, o grau de sinergia nas relações e efetivamente, como consequência, no resultado. A competência das pessoas individualmente nunca vai ser maior do que a competência dessas pessoas somadas, juntas, trabalhando por um objetivo comum. Isso é uma equipe de excelência, ela é imbatível. Ela atinge o resultado no menor tempo, com o menor custo e da melhor maneira. Os participantes demonstraram a importância de participarem de eventos promovidos pela Elo Consultoria. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, ele vem buscando sempre aprimorar o desenvolvimento dos seus servidores, através de capacitação, treinamento, para a gente poder desenvolver um trabalho de excelência, de fato, como o próprio nome do seminário já informa, na área que nos corresponde no caso. Licitações e contratos sempre visando melhores contratações públicas, com o intuito de economizar os recursos públicos que o Tribunal dispende na hora das suas contratações.